A propaganda eleitoral mudou muito da última eleição para agora. É menos tempo e muito mais regras. A duração do programa de televisão, por exemplo, foi encurtado de 45 para 35 dias. É, o programa da propaganda eleitoral nesse ano de 2016 diminuiu de tempo. Foi para 10 minutos e somente para os candidatos a prefeito. Mas em compensação, as inserções, que são os comerciais colocados durante a programação das emissoras, a essas aumentaram em muito. Para você ter uma ideia, nas últimas eleições eram 48 inserções por dia. Este ano são 140 inserções de 30 segundos cada uma. Aí a gente se pergunta quanto custa essa propaganda eleitoral e quem está pagando? O custo em média é R$ 8 mil de 30 segundos, mas para todas as emissoras. O que acontece, de fato, é que o break se torna muito grande, cansativo e na hora de exibir o programa, a gente tem dificuldade de segurar o telespectador no ar. Por lei, a propaganda é gratuita. Emissoras de TV e rádio são obrigadas a ceder de graça ao espaço. Mas a produção dos programas é por conta dos candidatos. O dinheiro que antes podia vir de empresas agora é proibido. Somente pessoas físicas podem doar para as campanhas. E a doação não pode ser maior que 10% do declarado no imposto de renda. Mas no site do TRE encontramos pessoas credenciadas no Bolsa Família que ganham R$ 42,00 do governo federal e doaram R$ 450,00 para uma campanha eleitoral local. E esse não é um caso isolado. Doações vultosas têm aparecido de doadores que, a princípio, não ganham para isso. R$ 450,00 de doação. Só que ele é beneficiário do Bolsa Família e recebe R$ 42,00 por mês. Então, ele não tem renda. Como é que ele pode doar? Certo? Entendi. Então, esse tipo de indício que está sendo... Entendi. O teste é estabelecer uns convênios com órgãos federais, principalmente, que detêm base de dados. E está atuando na seguinte situação. Análise da origem dos recursos que estão sendo empregados na campanha dos candidatos e dos partidos. Qual é essa análise? Por exemplo, se o doador possui renda compatível com as doações que ele realiza, se o doador é sócio ou proprietário de pessoa jurídica que recebe recursos advindos de recursos públicos, tanto federais quanto estaduais ou municipais. O fundo partidário seria, em tese, hoje, o maior financiador das campanhas eleitorais que estão nas ruas. O fundo é mantido por recursos da União, multas e doações de filiados aos partidos. No Amazonas, de acordo com o TSE, até janeiro, havia 206 mil militantes distribuídos nos 34 partidos. E, neste ano, o teto de gastos é determinado também pela justiça eleitoral e não mais pelos partidos. Tudo deve caber dentro do valor máximo. O candidato vai emitir recibo eleitoral e incluir esta parte também na prestação final de contas. Mas será que, nesse final, a conta vai bater? Dia 19 de dezembro, eles têm que consolidar todas as informações da prestação de contas da campanha deles até a data de realização do segundo turno em caminhar à justiça eleitoral. Nesse caso, as contas já não seriam mais aprovadas sem ressalvas, em razão do descumprimento de prazo. E, dependendo da gravidade, até uma desaprovação das contas. É, durante anos as campanhas eleitorais foram milionárias e movimentaram o mercado de marketing e publicidade. Mas este ano está bem diferente. Quem trabalha com isso diz que a saída agora é a criatividade para fazer mais com menos. Naelson, a gente estava conversando esse tempo todo e, no final das contas, mudou para melhor ou está dando mais trabalho? Na realidade, está dando mais trabalho. Apesar que o tempo diminuiu bastante, mas, assim, dá mais trabalho. Porque você passar a mensagem com menos tempo é um pouquinho mais complicado. Aí é que você tem que ser mais artista para que essa mensagem seja entendida. Nós ficamos limitados ao fundo partidário, que é aquele valor que o governo passa para os partidos de acordo com o número de cadeiras. Então, dá para ter uma ideia de que baixou bastante. Pois é, mas quanto é esse bastante? Vamos botar em... Em torno de... Eu acho que baixou em torno de uns 60, 70%. Com tantas limitações no rádio e na TV, as redes sociais são a grande saída dos candidatos. Mas não vale tudo. A propaganda caluniosa na internet será punida pela justiça eleitoral e pela justiça comum também. O cidadão vai ser responsabilizado desde a origem até o último compartilhamento. As postagens também devem ter acessos espontâneos. Ou seja, propaganda paga na internet também não é permitida. A rede social é feita por todo mundo, né? Então, cada um virou um produtor de conteúdo. Mas a rede social é muito ampla, universal. Todo mundo... A gente pode dizer que há um investimento focado nas redes sociais hoje para esse público? Sim, sim, sim. Sim, há o investimento e há também o planejamento para isso, né? Ele segue a mensagem do todo, ou seja, o planejamento de campanha vai para a rede social também. Faltando pouco mais de 10 programas para irem ao ar no rádio e na televisão, os candidatos correm contra o tempo para convencer as pessoas de que eles são a melhor opção. Mas depois de tudo isso que você viu nessa reportagem, será que essa propaganda realmente toca o eleitor? Muda o voto de alguém? Não, acho que não. Entendeu? Cada vez piora. Ainda bem que esse ano eu não voto mesmo. Prefiro pagar uma multa, mas não dou meu voto para esses caras, não. Não, não. Eu não costumo não assistir. Não muda não. E eu pensei comigo, se todo mundo fosse todo o mesmo pensamento, juntasse a união, faz a força. Ninguém votava em ninguém. Dia de eleição ninguém saia de casa. Sinceramente causa repugna. Repugna não, você só é de ver, assim, não gosto. Não vale a pena. Como é que a senhora decide então o seu voto? Na realidade, eu vou votar agora porque nem sou obrigada, porque eu já estou aposentada. Mas eu só vou votar em um candidato. Para mim está bom demais. Porque enquanto não tiver uma política, uma história política do Brasil no país, uma educação para que as pessoas aprendam a votar, para que as pessoas saibam como votar, o país vai continuar nesse caos que está. Obrigada.